Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dawudayyal Kusurduwadaa birnambijka maalimunaksan O tatubatki Akaaddaagutan Telefisyon ka alamigahe Kalsan TV Tatubatkanna birnambijku Wuhudi kaymanaya Harunta gud Telefisyon ka alamigahe Kalsan TV Wukullayayayay Magaladha buru Shuaib Hasan Isman Shuaib Kengish Ayayadil Sautinaya birnambijkani Dawudayyal gudubudad Kuddaawudun taanintaw Usojdo birnambijkani wahaakamida Daxweenahaa Somaliyya M'hammad Abdullah Firmacho O ubax digay taalada Dagahtur Hile lugu gudacira Xuska lichy labaatanka chun Hawweney magaladhaa hargaysa Kagaddah shaqaysataa taksi Magaladha buru Ayayadadku wahaika Abanayaan Waduhumawso Kuddaawwa chahaday Xili uu Xureyya haay Burijki Woynaa E magaladha buru O Taliyaha gudda Iyedanka Dabdamizka Somaliylan Okusugan magaladha buru Ayaya wada Kurshiyyal Ayykaguhur Tegayyan Khasaraha Dabka Kurshahani Ayyayal laguti Chabiye Magaladha buru Daawwa chahaday Daawwa chahaday Daawwa chahaday Daawwa chahaday Iskussor Nugod Wanaxsan Ayyno Khorrena Magaladha Hargaysa Wahaan Udiyka Diyare Nayy Warbixin Layyabla Warbixin Wahaan Wahaan Diyare Yuriyah Na Hargaysa Samsam Hassan Aadhan Wahaan Yukun Nual magalama Daxa Somaliylan Hargaysa Wahaan Ghabud Yukuhur Raysay Somaliylan Ghaadi Taksiya Kaddah Chakay Sa Kalsan Teevi Omaanta Kula Kulmai Magalama Dax Hargaysa Samsam Mugod Rantay Khabke Aikub Bila Waday Shaka Dax Taksiya Namada Mudada Kula Aikub Aikub Noel Dan S Kler Eu não sei falar que não é o que eles não estão fazendo, mas eles não estão fazendo isso. Se você gostar, que eles não estão fazendo isso. Você não tem uma situação de um bom de um bom de fãs que os transformam em Somali? Sim, ele tem uma situação. Quando você estiver com o bom de um bom de fãs, ele está fazendo isso, a gente tem que fazer isso. O que é o que é? Porque não é difícil, quando ele está saindo o nome do filme de igreja rio, os invés do filme de espalhar e até o que ele entra realmente, porque ele entrou em primeiro lugar e ele acres de vida, ele virou um lado e um villainosoho. É um abraço que ele chevemos feliz mesmo e ele clamar, e então, se esqueça, um dito apetado que ele não apenas cresceu. Mas ele foi uma folha de espalha, O que é isso? E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A CIDADE NOVA mas ele não se deve ter a essa relação à gente que você não pode ter uma situação. Mas, se já tivesse a fazer o mundo com uma coisa que você quer dizer, quando você quer dizer que a gente não tem um problema, ou seja, não se pode ter a certeza. Xaliz Blushawi, Kalesan TV, RGESA. A RGESA que o livro é em São Paulo de São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. nos comentários before usámos, o que o nosso governo capital é mais fácil de pensar em um grande mudrinho, Awww são os Estados Unidos, que nos comentários são julgados em um monte de água. Awww. O Brasil, e o Brasil, são os Estados Unidos nos comentários. O que nós nos comentários, o Somalismo, que o Bolsonaro Kalas rebeldeu, é que mostra o que o Brasil, as pessoas constantemente têm. E aí 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 E aí